O grande amigo meu, César Carlinho, me fez com que eu fosse até a casa de Chico em 1982. Daí em diante, eu passei visitado a cada 15 dias, almoçava com ele, passava grande parte do dia, principalmente quando tinha algum fato inusitado. Aí o pessoal comigo, eu espero ficar sozinho com ele. A gente viu coisas assim, não dá a memória muito pouca para a gente guardar tanta coisa, né? Essa organizade profunda durou até o desencarno nele, em 2002. E em 1983, eu apaixonei pela homeopatia. Eu comecei a pesquisar de Rahneman. Ele havia feito assim, ele não tomou o peso específico de cada planta. Ao não fazer isso, a fórmula teve para o processo de dinamização, que eu pensei que não ficava bom. E estudando, 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 conseguimos uma forma. E fui eu, Chico. Olha o que ele falou para mim. Olha, homeopatas são em grande número, mas seu compromisso com a vitoterapia é bem maior e bem mais expressivo. No ano de 1985, eu fui até a casa dele, com o Ian, a cada 15 dias. E falei com ele, tio, o nosso centro chama Procáritas, o nosso filho, tira esse nome. É latina para a caridade. Hoje, esse é o ano internacional da paz. Foi um grupo espírito da paz, no mesmo tempo. No mesmo ano. Aí, é muita coincidência. Bebida. 1986, eu entrei na casa dele, pela porta da cozinha, como sempre entrava, a dona que morava com o senhor. Doutor disse, o seu Chico está lá no fundo do quintal esperando o senhor. E eu olhei e vi ele sentado, com a camisa igual a minha, sem palitó. Sentado com uma cadeira e outra vazia, em frente a ele. O tio Tony e eu chegamos, beijamos ele. Ele disse, Urbano, fica lá no portão e não deixa entrar ninguém. O papo aqui vai durar mais de duas horas. E aí, sentado, segurando as nossas mãos, durante duas horas, ele autorizou a fabricar a nossa fumada. E aí, ele falava assim. Eu perguntava, tio, quem vai estar na fumada? Ele disse assim, excetuando o nosso senhor, que pode até vir, raramente, mas amém santíssimo, todos os apóstolos, ele deve ter falado mais de meia hora, nome e espírito de muita luz, que eu nem, nunca ouvia falar. E ele foi falando, 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 e deu o nome da primeira fumada, Igueratuba, com o nome de um vento, eu vivo de passando. E ele sabia, claro, do nosso grande carinho pelo apóstolo de sacramento. Inclusive, até trouxemos um livro de nossa autoria e nós fizemos o tomamento da chacra-triângulo, que hoje é patrimônio da humanidade. Fizemos 11 viagens de coreares lá. E ele sabia disso. Eu já tinha aquela vontade de escrever qualquer coisa sobre Eurípides. E eu perguntei para ele, tio, me fala sobre Eurípides do Passanouro. Ele falou, olha, meu filho, falar de Eurípides do Passanouro é a mesma coisa de falar de nosso senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, é muita evolução que é Eurípides do Passanouro. E nós fizemos isso, fizemos um livro e sempre conversando com ele. E todas as vezes que a gente confeccionava uma fumada, levava a caixa para ele, ele enchia os bolsos do paletó, põe uma caixinha debaixo da perna, abria a fumada e falava assim, gente, a gente tem que ver isso. Ele abria a fumada e falava às entidades espirituais que participaram da fumada. E assim, ele ia falando, mas falando, parava, olhava, falava, falava. Certa feita, eu fiquei uns 40 dias sem ir na casa dele. Eu cheguei, ele falou assim, por que você fez isso? Eu tinha problemas, todos os problemas são passageiros. E ele disse para mim, Os amigos do fenômeno delimúnico são milhares, chegam até milhões. Mas amigo dessa cacaça velha e pedida, você é um especial. Aí ele levou, levantou a mão. Levantou a mão, fez um com os dedos, você é um desses. Eitinho, você está valorizando demais, eu não sou isso não. Tu é assim, você é fiel. Isso me marcou muito. Eu tenho que aumentar essa finalidade e valorizar esse santo homem. E ele falou para mim assim, Quanto a você, eu quero que você saiba uma coisa. Você fez parte da nossa família. Qual o motivo? Lá nos ruídas. Nós já trabalhamos juntos. Gente, eu chorava em marcas. Nós trabalhamos juntos nos ruídas. Então, tudo isso que a gente está sabendo hoje, vem de lá. Ele que Deus, ele que vem, ele que manda e tudo mais. Isso. É claro que a gente está participando hoje, Eu digo que a gente está sabendo hoje, eu acho que para mim aqui, eu tenho que ter uma coisa. Se você fica atenção hoje em Experience. Vamos você, eu acho que você me reforçou hoje. Essa pergunta foi hoje. Eu acho que meu pai é questioniça nos ruídas, eu acho que há uma coisa para mim. Eu acho que a gente está falando hoje em direto para mim, Obrigado.